Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal, hoje a gente está com o Gol, geração 5 ano 2015 O que que acontece? Esse carrinho me deu uma dorzinha de cabeça aqui, falta de informação um pouco minha Me disseram que tinha uma lâmpada de ré lá atrás lá que não estava acendendo e que ela poderia estar queimada Fui lá atrás lá, vim aqui ó, engatei a ré, tá? A chave virada para acender o painel E a gente vai aqui ó, e dá para a gente observar aqui ó, que não vai acender a luz Acendeu só desse lado, porém do outro lado aqui, ela está apagada Então eu fiz alguns testes, confesso que eu fiquei procurando aqui algum fusível queimado, alguma coisa Só lembrando que esse vídeo é mesmo mais de curiosidade aí, tá? O que que acontece? Aquela lâmpada de trás lá é luz de neblina, né? Você vai vir aqui ó, vai acionar aqui o seu farol de milha O farol de milha vai acender aqui na frente, tá? Bem aqui ó, vai acender E se a gente observar, a gente vai voltar aqui dentro aqui Vamos lá? Aqui dentro não, aqui atrás aqui ó E nossa luz continua apagada, tá? Vamos vir aqui agora aqui ó, e dar mais um clique Tá? Feito isso, vai acender aqui a nossa luz aqui ó Que é a nossa luz de neblina Acendeu Então, fica a dica aí, eu queria colocar esse vídeo aí no canal Porque eu fiquei um pouco perdido aqui, né? Querendo entender Mas fica a dica Gol, geração 5 Ano 2015, tem esse sisteminha aí ó Luz de neblina lá atrás lá Então se alguém falar só a lâmpada está queimada Mentira, mentira, né? Lá atrás é luz de neblina E para esse Gol aqui A gente só tem a luz de ré Quando engatada Só do lado aqui do passageiro Tá? Então foi isso E só lembrar aí também Se o vídeo agregou valor aí Se inscreve em nosso canal Joinha no vídeo Ajuda muito, né? E para a semana aí A gente está aí postando mais vídeo E mais dica Valeu galera E estamos aí E para a semana a gente coloca mais vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo